Música Afeça se rala o teste da qualidade de fóssego no governo do subsídio. Sefe inspetor geral afeça Ernesto Monteiro Ateten, afeça se rala o teste da qualidade de fóssego na empresa importada a Siratama, no Timor-Leste, no governo do subsídio dolar Lima. Afeça se rala o teste da qualidade de fóssego no Brasil. E também a laboratória não deve ser saúde, mas há limitações. Não é que o teste vai ser o produto, não é? Ame e o esforço toma. Ame sei. Bucatê, no livro vai ser fóssego na morte da família, não é qualidade. Ame e o tempo para a primeira, ame e o esforço ame para ver o teste. O teste é, não é? O teste tem que usar o apoio ao depósito do Minoense. Ame e a recuperação, a recuperação do depósito do Minoense, o produto, o produto facilita o teste do fóssego no Brasil, o produto não é, certifica, e a parte da família tem a comunidade que está com a fóssego na área de Ateneve, e se está com a área de Ateneve, não é? Não dá uma empresa importadora, se a Rufam fosse quilograma ou nulo, o fulho em dólar, a financiar acordo com o governo. Rafael dos Reis, Romaldo Neves, Zeman.